Fala, guerreira e guerreira, tudo bom? Nesse vídeo eu vou trazer para você três lições que eu aprendi no curso básico da AMAN, que é o nosso primeiro ano de formação dentro da Academia Militar das Agulhas Negras. E eu tenho certeza que se você aprender o que eu vou te falar aqui e aplicar no seu dia a dia, você vai ter uma rotina com muito mais performance, com muito mais ação e sem se distrair por qualquer coisa. Presta atenção nesse conteúdo e aproveita ele ao máximo. Vamos lá! Para você que não me conhece, eu sou o Danilo Cacava, sou formado na AMAN, na turma de 2014, capitão de infantaria, e eu tenho o objetivo de trazer aqui para você dentro do Elite Mil conteúdos que vão ajudar você a transformar sua mentalidade, se tornar mais focado, mais disciplinado, capaz de entrar em ação e fazer aquilo que você precisa fazer. E nesse caso, o que você precisa fazer aqui é o quê? é estudar e ser aprovado num concurso militar e iniciar a sua carreira profissional. E nesse vídeo aqui, eu vou trazer para você três lições que a gente aprendeu na dor. Então é óbvio que durante a nossa formação militar a gente passa por muitos desafios, situações que são desagradáveis, normal, e muito desafiadoras. Só que com isso a gente também aprende muito e é a minha missão compartilhar esses aprendizados com você. E antes de entrar nesse assunto, já se inscreve no canal para você receber esse tipo de conteúdo que é extremamente valioso para você, para a tua vida e também para o seu futuro. Então vamos lá! A gente chega na AMAN depois de passar um ano na escola preparatória de cadetes do exército lá em Campinas. Então a gente tem um ano de preparação basicamente para poder ingressar na AMAN e começar a formação propriamente dita do oficial combatente do exército. Só que quando você chega na AMAN, a sensação, cara, é que a SpaceX foi uma colônia de férias, entre aspas, tá bom? A AMAN faz parecer qualquer outra experiência militar muito tranquilo e muito fácil. E por que isso? Porque a rotina acadêmica é realmente muito mais puxada. É uma rotina que exige demais da sua disciplina, exige demais da sua cognição. Então você tem que trabalhar bem a tua cognição nas aulas que você vai ter, nas provas intelectuais que você vai ter e também cobra demais do seu físico. Então você já chega num nível muito bom, fisicamente falando, por conta da SpaceX. Só que a AMAN, ela consegue puxar mais para cima ainda a barra. Então você tem que treinar muito mais corrida, natação, flexão, abdominal e todas as outras matérias que são cobradas na AMAN, fora as matérias de punho técnico, militarmente falando. Então as atividades de emprego tático, as atividades de tiro, as atividades com armamento. Então tudo na AMAN é de um nível muito alto de cobrança de exigência, mas também fica tranquilo porque a gente vai, aos poucos, alcançando esses níveis maiores de evolução. O que eu quero dizer é que é muito desafiador. A formação na AMAN é desafiadora e ela vai desafiar você também. Por outro lado, com esses desafios vem o que? Vem o crescimento, vem a aprendizagem. E eu vou compartilhar aqui três dessas lições aprendidas. Obviamente existem várias outras, mas essas três aqui vão te ajudar muito. E se você entender o que eu vou falar agora, você vai ter outra atitude com a sua vida a partir de agora. Tá bom? Então olha só, a primeira lição que eu quero que você entenda, que você aprenda é essa aqui. Ninguém liga para as suas desculpas esfarrapadas, resolva suas próprias merdas. E é isso aí mesmo, tá? Resolva suas merdas, resolva seus problemas. Ninguém está ligando para a desculpa que você está dando. Eu lembro de algumas atividades de campo que eu pensava assim, cara, ele vai ter pena, os instrutores vão ter pena da gente, não é possível. Eles vão diminuir a batida, vão diminuir a cobrança, não é possível. E a gente chegava num ponto que não vai diminuir. Você vai cumprir essa tarefa, você vai cumprir essa atividade, porque é o que precisa ser feito e ponto final. Ninguém tem pena de você. E na vida aqui fora, na vida, no mundo aqui fora, real, as pessoas não têm pena de você. O mundo não tem pena de você. E ninguém liga para as desculpinhas que você vai estar dando sobre o porquê que você está ferrado, o porquê que você não tem dinheiro, o porquê que você não tem uma profissão, o porquê que as coisas não dão certo. Ninguém está nem aí para a tua história triste. E lá dentro da formação da AMAN, da mesma maneira, o instrutor não está nem aí para a tua história triste. Se você tem uma tarefa para cumprir, adivinha só, você vai cumprir essa tarefa. E ninguém vai estar preocupado se você está com sono, está cansado, está estressado, está com saudade de casa. Você vai cumprir a tarefa que você tem que cumprir, ponto final. E aí, entra com isso o segundo grande aprendizado, uma segunda lição que você pode entender hoje e já viver, que é o seguinte, você é muito mais forte do que pensa. Você consegue ir muito mais longe do que acha que dá para ir agora. Isso é muito legal, é muito bom chegar nesse nível de perceber que a gente consegue fazer mais do que a gente está acostumado, que a gente consegue performar mais do que a gente pensava que poderia performar. E isso também é uma verdade para você, não é uma verdade só para a gente que estava na formação militar. Isso já é uma verdade para você. Ou seja, se você está acostumado a estudar duas horas, se você forçar a barra um pouco, você vai ver que você consegue estudar três, quatro, cinco, seis horas. Você consegue, mais do que o dobro. O problema é que muitas vezes nós, assim como a gente tinha lá, ficamos perdidos, presos, melhor dizendo, numa mentalidade coitada, vitimista, que não quer se esforçar tanto ou que não quer se sacrificar tanto. E aí chega um instrutor e vem falando, olha, não tenho pena de você, vá lá e faça o que você tem que fazer. E aí você entra num estado de muito cansaço, sono, pouco saco, você está cansado, então você quer descansar. E aí mesmo assim, você força a barra e adivinha? Você cumpre a missão. Você e seus camaradas chegam onde tem que chegar. E detalhe, ninguém fica para trás. Todos nós conseguimos chegar, todos nós conseguimos concluir a tarefa. E como eu disse, isso não é algo reservado só para a gente, mas para você também. E aqui a terceira lição, que é a seguinte. Por mais que pareça eterna, toda dor e sacrifício vai passar. E elas serão substituídas por um momento de comemoração, de honra, de gratidão. Você precisa acreditar nisso. Quando a gente estava na formatura do espadinho, que ocorre ali por volta de agosto do primeiro ano, quando você está no primeiro ano da man, você recebe o espadinho, que é a réplica da espada de Duque de Caxias. E quem entrega esse espadinho é alguém da sua família. É um familiar seu, uma pessoa que está lá, que te ama, que te acompanhou, que viu toda a sua trajetória. E está lá naquele momento, todas as famílias reunidas, aquelas centenas de pessoas, milhares de pessoas na verdade, reunidas no pátio para ver você, seus camaradas entrando, fazendo uma formatura muito bonita, muito marcante. E é um momento de glória, é um momento de gratidão muito grande. E só nós sabemos o quanto a gente se sacrificou para estar vivendo aquele momento, quantas coisas a gente teve que superar para estar vivendo aquele momento. Então é muito bom, é muito importante você entender toda dor, todo sacrifício vai chegar ao fim. Isso aí que você está passando não vai durar para sempre. O sacrifício de muitas vezes passar o dia inteiro estudando, ou chegar até a noite e virar a noite estudando, meu amigo, minha amiga, isso não será eterno, isso vai acabar. E quando acabar, isso vai ser substituído, por outro lado, por uma comemoração muito grande, por uma alegria muito grande, que vai extrapolar você e vai atingir tua família, teus amigos, tua namorada, teu namorado. Várias pessoas ao seu redor serão atingidas por essa alegria, por essa honra e por essa vitória que você vai ter. Ou seja, o que a gente entendia lá na Amã? Toda dor é passageira e que todo sacrifício em prol de um objetivo valioso, vale a pena você passar, vale a pena você enfrentar, vale a pena você vencer. Então a gente não tem medo de se sacrificar, a gente não tem muita preocupação em se desafiar para conquistar algo que vale a pena. Então essa é o tipo de mentalidade que você já pode instalar na sua cabeça hoje e começar a agir dessa maneira, tá bom? E aí eu quero saber, dessas três ideias, qual é a ideia que mais te marca? Qual é a ideia que mais faz sentido para você e que você se compromete a entender e a aplicar a partir de hoje? Deixa aqui nos comentários e se esse vídeo te ajudou, curte ele, comenta aqui e manda para quem precisa ouvir esse tipo de informação. Um forte abraço e a gente se vê num próximo vídeo. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho